A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, por sua Comissão de Direito Aduaneiro, tem a honra de recebê-los para o webinar A Valoração Aduaneira e Seus Aspectos Jurídicos, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha de Natal. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o doutor Marcos Rossi, secretário-geral da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Muito obrigado, boa noite a todos. Quero iniciar este nosso 12º webinar de 2021, agradecendo a todos os participantes presentes nesta plataforma e os que nos acompanham por outros meios eletrônicos. Agradecer aos nossos palestrantes da noite, que aceitaram o convite para compor este evento, que sem dúvida contribuirá para o aprendizado de todos. Na qualidade, então, de secretário-geral da Comissão Especial de Direito Aduaneiro, quero dar as boas-vindas a todos para o nosso webinar A Valoração Aduaneira e Seus Aspectos Jurídicos. Essa é uma iniciativa da Comissão Especial de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo, da qual sou secretário-geral, e da Comissão de Cultura e Eventos desta Casa. Quero agradecer o apoio institucional do nosso presidente da OAB, doutor Caio Augusto da Silva Santos, do vice-presidente doutor Ricardo Toledo Santos Filho e do presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutor Alexandre Rolo, além do presidente da nossa comissão, Aduaneiro, doutor Robson Crepaldi. Então, como dito, hoje falaremos sobre a valoração Aduaneira e seus aspectos jurídicos. Pensando em tão relevante tema, convidamos para o evento desta noite os palestrantes, o doutor Tales Andrade, doutor Tales é advogado, mestre em Direito Internacional Econômico pelo World Trade Institute, professor de legislação aduaneira e comércio internacional em cursos de pós-graduação e coordenador geral de facilitação do comércio substituto do Ministério da Economia, e doutora Maria Daniele Rezende de Toledo, advogada, mestrando em Direito Constitucional e Processo Tributário. Trade Compliance Officer e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Campinas. Hoje, infelizmente, não teremos a presença do doutor Sidney Lostado por questões pessoais e do doutor Robson Crepaldi por questões profissionais, mas de toda forma, fiquem tranquilos que a formatação do evento foi ajustada para que não ocorresse qualquer prejuízo no conteúdo. Disto, sejam todos muito bem-vindos. Para saberem das novidades da nossa comissão, adicionem-nos nas redes sociais que a gente tem, está no Instagram, com arroba direitoaduaneiro.oabsp e no LinkedIn e Facebook como Comissão de Direito Aduaneiro OAB São Paulo. OAB SP. Assim, iniciando o nosso evento, passa a palavra ao doutor Thales Andrade, nosso primeiro palestrante da noite. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor Marcos, doutora Maria Daniele, demais presentes, todos os espectadores, né, nesta noite aí que estão dedicando um pouquinho do seu tempo para ouvir um pouco do nosso querido direitoaduaneiro. Fico muito feliz. Primeira oportunidade que eu tenho aqui de falar um pouquinho na OAB de São Paulo, né, essa seccional aqui, tanta abrangência e tanta importância que tem no nosso país e especialmente no comércio exterior, especialmente por conta do maior porto de movimentação aí que a gente tem no Brasil, Porto de Santos. Então, são muitos os profissionais que estão nesse mercado e muitos os interessados. E hoje, o evento online, acho que também ajuda a chegar a todos os recantos aí do país, vejo gente de Manaus aí já aparecendo no chat, gente de outras cidades igualmente. Aí, eu fico bastante feliz do alcance, né, apesar da distância física, mas o alcance que essa ferramenta consegue levar o conhecimento, né, consegue nos gerar desse assunto tão relevante que é a valoração aduaneira, né, a valoração aduaneira que a doutora Daniele vai depois entrar em aspectos práticos, especificamente em relação a alguns métodos, e eu vou, como o doutor Martins falou, fazer um pequeno recorte histórico agora no começo e depois entrar em algumas questões jurídicas importantes, talvez as mais candentes aí que a gente tem nesse tema de valoração. E falar de valoração, então, antes de mais nada, vou compartilhar com vocês aqui, eu fiz alguns slides, já coloco também, coloco eles à disposição, caso vocês queiram, né, também depois ter acesso, né, o doutor Marcos vai enviar devidamente para vocês, tá, e para falar desse tema, né, quando a gente fala valoração aduaneira, a gente pensa somente numa questão, que é base de cálculo dos tributos devidos na importação, e esse instrumento hoje, ele é tão importante, né, porque é um dos acordos multilaterais da Organização Mundial do Comércio, é um dos acordos que quando a gente fala multilateral é de adesão obrigatória, então é pegar ou largar aquilo que foi o contexto da última rodada da Era do Gat, né, a 8ª rodada, chamada Rodada Uruguai, então tínhamos 123 membros, hoje 164 membros na organização, que respondem aí por mais de 95% do comércio mundial, então a gente pode dizer que praticamente o mundo todo que faz comércio internacional possui esse acordo em seu ordenamento jurídico, então por isso que ele é tão importante, a gente tem uma identidade no mundo inteiro, e claro, a gente deve buscar também uma identidade de interpretação, de aplicação desses acordos, né, o nosso país, ele tem um pouco, ela é um pouco sui gêneris, a gente pode assim dizer, em termos de comércio internacional, principalmente para o advogado, né, vocês aí que nos assistem, porque o Brasil é um dos pouquíssimos países que faz a aplicação desses acordos no âmbito doméstico, ou seja, posso levar para o poder judiciário discussões dos mais diversos assuntos dos acordos internacionais de comércio que foram firmados no OMC, no Gat, enfim, qualquer outra instância internacional, então, claro que temos uma série de controvérsias jurídicas, né, o nosso judiciário muitas vezes não está preparado para assuntos tão específicos, mas são eventos como esse que especializam, né, esse conteúdo, refinam o conteúdo tanto para o judiciário, para os aplicadores da lei, tanto para os advogados, né, no final das contas, eu estava até num outro evento da ESA de Santa Catarina essa semana, e é sempre nesse espírito que eu menciono esse assunto, olha, nós, no final das contas, uma jurisprudência ruim, um advogado tem bastante culpa nisso, né, são as, muitas vezes, as teses mal ventiladas, conceitos interpretados de forma equivocada, que são reproduzidos depois nas decisões judiciais, não falo só da advocacia, né, do advogado, do advogado registrado no AB, mas também da advocacia pública, né, da PGFN, do AGU e tudo mais, que acaba lidando também com esse assunto, tá? Então, na primeira parte, quando a gente fala de um acordo de valoração, é porque vem justamente da necessidade de eu diminuir, vamos dizer assim, a discricionalidade daquele que vai apurar a base de cálculo, ou seja, um acordo dessa espécie é porque vem de uma necessidade, eu posso dizer, premente, de reduzir arbitrariedades que são feitas com os auditores fiscais, quando há por uma base de cálculo. Então, esse acordo, ele é, tal como a gente tem hoje, uma construção aí de décadas, né, é um aprimoramento, refinamento, porque o Brasil, como diversos países do mundo, fizeram aí muitas práticas desconsiderando princípios básicos desses acordos, né, esse acordo, então, ele vem justamente trazer uma clareza e, mais importante de tudo, é ter uma correta aplicação dele para que a gente guarde, sempre no final do dia, um nivelamento, vamos dizer assim, um pé de bondade na tributação do comércio internacional. De nada vale eu aplicar a tributação na importação, colocar uma tarifa, negociar, alíquotas de imposto de importação, se a minha base de cálculo é deputada, né, para menos ou para mais, né, o que a gente conhece como subfaturamento ou superfaturamento. Ora, eu posso ter a chamada política comercial também pela manipulação da base de cálculo, né, pelo, não só por parte do fisco, mas também os operadores, os traders, né, usando aí artifícios para remeter dinheiro para fora, para manter dinheiro para matriz, para diminuir os tributos a pagar, enfim, causando uma competição injusta no comércio internacional. Então, ele passa, como muitos outros acordos, né, como classificação fiscal, convenção de Bruxelas, de codificação de mercadoria, ele passa pela subjetividade de quem aplica, mas ele tenta, vamos dizer, reduzir essa subjetividade. Então, é isso que a gente vai buscar tratar aqui um pouco, né. Falar, então, do começo desse acordo, vocês estão vendo minha tela? Perfeito? Ótimo. Então, é engraçado porque quando eu estava até buscando, montando, né, um pouquinho a apresentação, cada apresentação é uma apresentação, às vezes a gente falou várias vezes desse tema ao longo da experiência acadêmica e profissional, mas sempre tem uma coisa nova e, curiosamente, eu me deparei com uma brochura, literalmente uma brochura da OMC, contando que a primeira que eles têm notícia, que a própria Organização Mundial do Comércio tem notícia, a primeira tentativa de uma valoração aduaneira, vamos dizer assim, um resquício, um fragmento, data no ano 2000 antes de Cristo, né. É uma coisa real, mais antiga, parece até que o comércio, né, o tanto tempo que a gente tinha na Índia, né, não era nem a Índia ainda, o país ainda não tinha se formado tal como a gente conhece hoje, e a Índia, naquela época, firmava uns tratados, chamados tratados de política Arta Sastra, né, com o conceito deles de política, época de negociação comercial, e eu coloquei essa passagem, né, Ipsis Literis, para vocês, porque eu achei tão interessante ver que isso já é uma preocupação destes tempos antigos, de que quando a mercadoria chegava, por exemplo, para entrar no outro país, no caso lá eram bandeiras de pedágio, né, os comerciantes gritavam três vezes quem queria comprar determinada quantidade de mercadoria por aquele preço, era como se fosse um leilão para arrematar, e aí o spread entre o preço anunciado e o arrematado, a maior, né, era dado ao rei, né, esse superávit entre o cara do lance inicial e o final que ele arrematou, e será dado ao rei como um pedágio, e se por receio de pagar esse pedágio, preço e quantidade, né, o valor fosse reduzido, não houvesse lances fosse reduzido, esse saldo era tomado pelo rei, os mercadores deviam pagar oito vezes o valor desse pedágio, então se eu tivesse no preço anunciado para baixo, já teria uma espécie de arbitramento, né, porque, olha, vou te cobrar oito vezes o valor dessa diferença para baixo, agora se você tivesse uma superestimativa do preço anunciado inicialmente, né, você teria um, esse, vamos dizer, esse ágio ia para os cofres do governo, é claro que eu não tenho detalhes, né, tudo que eu tenho de informação sobre esse assunto foi esse fragmento histórico do livro de valoração andaneira que é elaborado pela OMC, mas ele é, eu acho que o fim histórico dele, a ideia histórica, eu acho que é o mais importante, saber que a preocupação de ter um valor justo da mercadoria a se tributar é uma preocupação muito antiga, na mesma coisa do próprio Império Romano, né, já se buscava também promover um conceito de quanto eu devo tributar determinada mercadoria no meu fluxo de comércio internacional, Império Romano, com toda a sua expansão, né, trouxe uma potência comercial e também tinha o comércio exterior, logicamente não do formato que a gente tem hoje, mas já, digamos, com raízes, né, lançando raízes aí sobre o que viria a acontecer, mais especificamente em 1947. Quando a gente fala 47, é um marco tão importante porque é o primeiro acordo multilateral de comércio, à época tínhamos só 23 países, mas Brasil, curiosamente Brasil era um dos signatários originais, juntamente com países curiosos como China, como Cuba, que depois, dois anos depois China sai do GAT e vai retornar ao status 1986, né, Cuba também, outro país que abraça a Revolução Comunista, né, Líbano, país que está fora da própria OMC hoje, era um dos signatários originais do GAT, havia essa preocupação de, após a Segunda Guerra, eu firmar um conjunto mínimo de regras. Então, quando a gente fala GAT, né, uma siga em inglês que é o General Agreement on Terexs and Trade, nada mais é que um acordo geral, com princípios gerais, de tetos de imposto de importação em regras comerciais, das mais diversas, uma delas era o artigo sétimo. O artigo sétimo é a primeira tentativa, vamos dizer assim, real, de trazer aí elementos para se apurar a base de cálculo na importação. Ora, de nada adianta eu negociar teto de imposto de importação sem saber como chegar nas bases de cálculo. Essa noção, logo em seguida, ela evolui, vamos dizer, de certa forma, para uma declaração de valor de Bruxelas, né, a chamada DVB, vocês vão ouvir muito em estudar a valoração aduaneira. Ela foi a precursora que mais detalhou a valoração aduaneira naquela época. Não tinha métodos de valoração, mas ela trabalhava com a ideia do preço normal. Guardem o nome desse cara. Porque o preço normal, meus caras, é o conceito que aparece na base de cálculo do imposto de importação no Código Tributário Nacional, de 1966. Então, quem vê o Código Tributário lá, dispositivo de imposto de importação, vai ver a base de cálculo do preço normal. Infelizmente, vamos dizer assim, esse conceito, ele é ainda invocado, né, a gente vai ver que ele está longe de ser válido hoje no Brasil por conta de um acordo de valoração que derrubou esse conceito. Mas ele é invocado porque nós tivemos julgados aí do próprio Supremo Tribunal Federal, quando falou, se eu não me engano, foi do caso do IPI, importação por pessoa física, né, de veículos para importação por pessoa física, quando houve a revisão daquele julgamento, daquele entendimento do Supremo, o ministro Marco Aurélio fala, né, cita explicitamente o Código Tributário Nacional dizendo que a base de cálculo, né, no caso era o IPI, usava o conceito de preço normal, nada mais equivocado, nada mais antiquado, né, com o devido respeito aí à erudição do ministro. Então, ele lê o índice liter do Código Tributário Nacional sem se atentar que essa definição, ela não tem eficácia alguma no âmbito interno, porque tem um acordo específico que rompe completamente com essa noção de preço normal. Preço normal na importação hoje não existe, ele existe na exportação, porque o decreto lei 1578, lá do imposto de exportação, ainda utiliza esse conceito lá na definição de base de cálculo quando eu vou exportar e ter incidência no imposto de exportação. Na importação, não mais, na importação eu falo, então, é de valor aduaneiro, como a gente vai ver. E aí, esse preço normal, ele era tão problemático que ele era um preço teórico, ele não era o preço real da transação. A gente diz que a noção teórica não era em bases positivas, a gente costuma dizer em bases negativas, porque ele negava o valor faturado e estimando esse preço com base em outros critérios, simplesmente o valor faturado praticamente não servia de nada, você não tinha método de valoração, mas era muito comum o Brasil se utilizar na chamada pauta de valor mínimo. Então, se vocês olharem a lei vigente ainda no Brasil, 3244 de 57, que reforma a lei de tarifas e alfândegas, o nosso querido imposto de importação, foi a primeira lei que ainda vigente, que mais detalhou o imposto de importação e lá fala justamente que se houvesse dúvida de base de cálculo entre um suposto preço normal ou uma pauta de preços, prevaleceria a pauta de preços, então a pauta de preços foi algo que vigorou por décadas no Brasil, preços arbitrários, literalmente arbitrários e feitiços feitos pela própria administração como base, vamos dizer, base de incidência dos tributos aduanês. Em 1979, que é o final da sétima rodada do GAT, a rodada tópica que a gente chama, que começa a surgir então um grande receio dos países, já tínhamos mais de, já tínhamos 102 países aí, lá da Tóquio, né, que já estavam interessados no comércio internacional e assinavam o GAT, começa a surgir pacotes de acordos plurilaterais, ou seja, você não tinha que pegar ou largar, você pegava, se quisesse, aderia àquele código procedimental se você quisesse, aí a gente chama de GAT à la carte, como se fosse literalmente levar num restaurante à la carte e fazer a escolha, eu quero acordo de valoração, não quero acordo de licenciamento, eu quero acordo de barreiras técnicas, não quero medidas sanitárias, quero compras governamentais, você não tinha obrigação de pegar o conjunto todo, mas ele foi tão importante porque era num momento que aumentou demais as chamadas barreiras não tarifárias. Eu vinha reduzindo o imposto de importação, a chamada barreira tarifária, até reduzindo para inglês ver, como a gente pode dizer, o protecionismo tarifário, mas os países começavam a criar maneiras inventivas, artificiais, outras, para tentar bloquear o fluxo comercial ou encarecer as importações, e isso a gente chama residualmente de barreiras não tarifárias, aí começa a anti-dumping, instrumentos de salvaguarda, formalidades aduaneiras e a valoração aduaneira, é um elemento que minava, dava um bypass, se a gente pode assim dizer, driblava a própria tarifa negociada, porque se eu posso fazer a base de cálculo do jeito que eu quiser, não valia muito o que eu estivesse fazendo, consolidando ou me comprometendo em relação à tarifa. E aí esse acordo, o que ele faz? Ele rompe com a noção teórica. Olha, a base de uma valoração não pode ser teórica, a base de valoração tem que ser a primazia do valor real da transação, ou seja, o preço da fatura ajustado de acordo com o artigo 8º desse mesmo acordo, né? E aí é o que a professora Maria Daniela vai explicar depois, alguns desses métodos de valoração que constam aí, alguns desses ajustes que são feitos e, eventualmente, se eu não considerar, é claro que eu posso ter problemas com esse valor real declarado, eu posso migrar para outros métodos que a gente chama de substitutivos de valoração, métodos sequenciais. porque no final do dia, o que acontece? Eu preciso ter base de cálculo. Então, o último recurso que o acordo de valoração vai te dar é arbitramento. Eu preciso chegar numa base de cálculo para a minha importação, né? Mas eu não tenho elementos, eu tenho dúvidas, são partes coligadas, não tem revenda no mercado interno, não tem mercadoria importada nos últimos cinco anos, imagina eu importando um carro de Fórmula 1, qual o valor aduaneiro, né? Como é que eu vou chegar num valor, às vezes é inestimável, né? Eu tenho que chegar, né? Se eu for fazer um despacho para consumo, uma importação e for tributar, eu tenho que obter, nem que seja no último dos meus métodos, seja o método de arbitramento. E aí, rapidamente, são seis métodos que esse acordo nos proporciona. Esse acordo de valoração, ele de 79, no Brasil ele é ratificado em 1986, e como eu falei, na última rodada do GAT, esses acordos passam a ser obrigatórios. Então, o decreto 1355, né? A gente pode resumir assim, de 1994, ele internaliza todo o conjunto da rodada do Uruguai. Dentre esse conjunto de acordos, o acordo de valoração. Então, se eu fosse fazer uma citação, né? No âmbito interno, para um juiz, invocando o acordo de valoração aduaneira, que é a lei no Brasil, eu me remeto aí ao decreto presidencial 1355 de 94, que é o ato final que internalizou esse conjunto de tratados, né? Nós tivemos o decreto-lei 30, se não me engano, de 94, o decreto legislativo, desculpa, 30 de 94, que é o ato do Congresso que incorpora a norma, e o presidente ele ratifica, promulga pelo decreto 1355 de 94. Então, a gente não usa mais aquele decreto antigo de 1986, porque, apesar dos dizeres do acordo de valoração da rodada top ser em 99% dos mesmos, houve a criação do comitê de valoração, instituições, na parte final desse acordo, especificamente no âmbito da MCN. Então, a gente invoca sempre o 1355 de 94, que é a lei no Brasil, tá? E aí, alguns temas, né? Então, são seis princípios à base desse acordo, né? Nós temos aí um preâmbulo longo, que eu não pretendo me alongar, mas um preâmbulo que fala que, por exemplo, eu tenho que, não posso combater dumping com valoração, não é a ideia do acordo, não posso, eu tenho que usar princípios neutros, justos e equitativos, não posso discriminar origens quando eu for fazer valoração, eu tenho que primar pelo valor da transação. E é o primeiro método, são métodos sucessivos e sequenciais, ou seja, se eu não conseguir apurar pelo primeiro método, eu recorro para o segundo método obrigatoriamente, e se eu não conseguir pelo segundo, pelo terceiro, e assim sucessivamente. Há uma autorização para eu inverter o terceiro e quarto método, né? Eu preciso da autorização da Receita Federal para inverter só essa sequência entre o método dos três e quatro, mas de resto, essa é a sequência que me é dada, né? Então, logicamente, é um esforço, não é simples para eu chegar no último método, que é o método de arbitramento. Eu precisaria ter cinco tentativas anteriores, vamos dizer assim, para encontrar a minha base de cálculo. Mas, né? Uma preocupação, já fazia parte do Brasil e Índia, principalmente na hora de assinar o acordo de valoração, que era a chamada figura de subfaturamento, ou seja, quando houvesse fraude documental, não fosse um mero valor abaixo de mercado, né? Se tivesse uma fraude, o que eu poderia fazer? Porque cada operação, imagina, cada operação de importação, eu vou ter que esgotar os cinco métodos anteriores para só, então, fazer o arbitramento? A Instrução Normativa 318 da Receita, ela busca incorporar uma série de opiniões consultivas da OMA e de opiniões da OMC também sobre esse assunto. E aí que começa, ao meu ver, algumas questões interessantes, né? Porque essa possibilidade de eu pular, vamos dizer assim, por arbitramento imediatamente, não é prevista explicitamente no acordo, né? O acordo não ela já emite uma opinião, veja, a Organização Mundial da Aduanas, que não é a OMC, né? É uma organização que é vinculada à ONU, que não tem, vamos dizer assim, os dentes que a OMC tem, não tem um sistema de solução de controvérsias, mas que, claro, como entidade aduaneira, por essência, ajudou bastante na elaboração do acordo de valoração. E aí, a Receita Federal, então, faz uma compilação dessas séries de opiniões que vão sendo emitidas, e ela fala na apuração do valor, a aduaneira, eu vou observar, por exemplo, as decisões do tocante a juros, a 3.1, a 4.1 sobre software, a 6.1 que cuida de fraude do Comitê de Valoração Aduaneira, né? Da OMC, parados 8.3 de questões relacionadas à implementação a ativo 7º, emanada da conferência ministerial, notas explicativas, comentários, opiniões consultivas, estudos de caso, emanados do Comitê Técnico de Valoração da OMA, que estão anexos nesta instrução normativa. Bom, nós temos decisões de interpretação da OMC e também opiniões consultivas da OMA. Veja, o acordo de valoração, ele é internalizado como um resultado da OMC, da rodada uruguaia. A interpretação que a OMC dá, ela é muito clara já de ser uma implementação obrigatória. Isso porque o próprio acordo que estabelece a OMC fala que qualquer interpretação que a conferência ministerial da OMC der, conferência ministerial é a reunião de todos os membros da OMC 264, aprovada por 3 quartos desses membros, né? Ela tem um efeito jurídico penetrante na ordem jurídica, sem aumentar ou diminuir as obrigações contratadas. Ela é uma, como se fosse um adicional, uma linha mestre interpretativa, que já foi, que já foi, inclusive, num órgão de apelação, num dos casos da OMC, reforçada pelo órgão de apelação, dizendo, é de respeito obrigatório pelo Estado uma interpretação feita pela conferência ministerial no âmbito de qualquer acordo, inclusive acordo de valoração. Agora a OMC, a OMC a gente não tem essa, primeiro, esse comitê, essa conferência ministerial, que é uma decisão quase unânime, a gente pode assim dizer, que aceita que aquele acordo negociado deveria ser interpretado daquela forma, né? A gente não tem contenciosos para tentar esclarecer, dar uma luz sobre o modo de que as aduanas devem implementar esse acordo de valoração, mas as opiniões da OMC, por conta de tudo isso, talvez, aí a especulação minha, talvez sejam muito mais arrojadas, muito mais protetivas, muito mais num viés pró-adoana, facilitador da aduana, porque a OMC, como todos sabem, os pontos focais são as receitas federais, aí as aduanas do mundo inteiro, né? Então, não tem muito poder de voto, outras áreas do governo, por exemplo, como a nossa área, como a Secretaria de Comércio Exterior, né? Que tenta representar um pouco, fazer um, vamos dizer assim, um balanço entre interesses privados, interesses de governo, né? Não levar tanto a ferro e fogo 100% do interesse somente do físico, né? E essa instrução normativa, né? Outro detalhe, uma instrução normativa da Receita pode incorporar essa decisão e dar como lei, vamos dizer assim, como uma norma vinculante na aplicação desses acordos? Isso são questões que eu coloco para vocês em aberto, né? Primeiro, a OMC, tudo que a OMC vier de interpretação, me parece que está um pouco pacificado, o caráter vinculante. Agora, da OMA, uma opinião consultiva do comitê técnico da OMC, de como eu devo pular os métodos, ignorar os métodos sequenciais de valoração e simplesmente recorrer por facilidade, para simplificar no caso, né? O arbitramento, isso é válido, né? Essa é uma questão que ainda eu me pergunto. E é justamente ela aqui que eu coloco, ó, a opinião consultiva 10.1 da OMC, né? Para vocês verem como ela é muito mais direta e dá uma facilidade tremenda para a doana na fixação dessa base de cálculo, né? Então, há uma pergunta que foi formulada para o comitê técnico da OMC, que é o seguinte, olha, o acordo de valoração abriga que as administrações aduaneiras levem em conta documentos fraudulentos na valoração, foi esse o tipo de pergunta que foi formulada e o comitê técnico disse, olha, segundo o acordo, mercadorias importadas deveriam ser valoradas com base em elementos de fatos reais. Portanto, qualquer documentação que proporcionasse uma informação inexata com esses elementos estaria em contradição com as intenções do acordo. Cabe observar esse respeito com o artigo 17, do acordo de valoração, parágrafo 6 do anécio 3, enfatizam o direito de administrações aduaneiras comprovar a veracidade ou exatidão de qualquer informação, documento ou declaração apresentado para fim de valoração aduaneira. Ok, né? O acordo fala isso, você tem o direito de perquirir sobre a veracidade da documentação. Só que, por final, eles falam o seguinte, consequentemente, não pode exigir, não se possa exigir que uma administração leve em conta uma documentação fraudulenta. Ademais, quando uma documentação for comprovada fraudulenta, após a determinação do valor aduaneiro, a invalidação desse valor dependerá da legislação nacional, ou seja, abandono por completo esses métodos de valoração que estão aí internalizados pelo Brasil, membros da OMC, né? E recuo à legislação nacional. É claro, a legislação nacional, ela vai dar um salto, né? Ela vai ser mais benéfica, ela vai permitir um arbitramento, uma apuração, por exemplo, de valoração, com bases em pareceres técnicos de entidades especializadas, o que é bastante curioso, né? Então, se a gente olhar a legislação nacional, que essa opinião consultiva da OMA remeteu, a 10.1, né? Aí a gente encontra ela compilada no regulamento aduaneiro, ela é parte da medida provisória, na verdade, 2.158, 35 de 2001, e aí você encontra lá, olha, a base de cálculo dos tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do preço da mercadaria nas seguintes hipóteses, fraude, sonegação, comulho, quando não for possível a operação do preço efetivamente praticado na importação, ou ainda descumprimento da obrigação referida no capítulo 18, que essa obrigação do capítulo 18 é de manter os documentos em boa guarda por até 5 anos, né? Se relativo aos documentos obrigatórios de instrução e declarações aduaneiras, quando tiver dúvidas sobre o preço efetivamente praticado. Parágrafo único, o arbitramento será realizado com base em um dos seguintes critérios, observado a ordem sequencial, opa, ele vai, uma lei terna, agora vai me dizer, uma outra ordem sequencial, que é o seguinte, preço de exportação para um país de mercadoria idêntica ou similar, isso se confunde, de certa forma, com os métodos 2 e 3, que a gente vai, a professora Maria Daniela vai explicar, ou um preço no mercado internacional apurado em contação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada, ou mediante um método substitutivo ao do valor de transação observado no princípio da razoabilidade, ou um laudo expedido por uma entidade ou técnico especializado, e aí eu coloquei ali com interrogação a BIT, por quê? Porque a Receita Federal, quando está numa importação, verifica o documento, né, em vez de se pautar, claro, que a primazia da valor da transação não é absoluta, não é isso que eu quero dizer, mas discordei o valor, os valores aqui apresentados nessa fatura estão distoantes do meu, do meu, da minha, digamos, da minha base que eu tenho no sistema nos últimos três meses, distoante quanto? Não sei, vamos dizer, 10%, 25%, né, não há um gatilho, um critério, mas a Receita faz dentro dos seus critérios de risco um montante que ela entende interessante jogar num canal amarelo ou vermelho ou cinza, por exemplo, né, no caso, a subvaloração vai para o cinza. E aí, nessa dúvida, se eu não tenho, é muito difícil obter essas estatísticas para eu apurar ou substituir esse valor da fatura, peço para a entidade nacional, que, lógico, é concorrente ao produto importado, formular um laudo dizendo qual que seria o valor, digamos, o preço de transação, o valor de transação dessa mercadoria. Então, isso já é, essa possibilidade, ao meu ver, assim, eu poderia dizer, grosseira, né, ela vai muito, muito além do que foi negociado. Ou descaracterizar o documento para entender se é fraudulento ou não, aí a jurisprudência, né, e o próprio CAF, eles têm tido muita parcimônia, porque não é, claro, qualquer alegação, depende de uma prova, uma inversão do ônus da prova e uma prova do fisco. O fisco tem que fazer a prova de que aquele documento é fraudulento, né, para poder, ele se desobrigar de aplicar os cinco métodos e recorrer para o arbitramento que é tão comum, tá? Então, essa primeira parte, né, nós temos ali uma diferença, que eu acho que foi o primeiro elemento que eu queria trazer, de discussão de subvaloração e subfaturamento, porque uma subvaloração não te permite recorrer a essa legislação nacional, a esses métodos da medida provisória, propriamente dito, mas, se eu tiver diante de documentos comprovadamente falsos por parte do fisco, né, o fisco teria o direito aí de desconsiderar ele e aí recorrer ao arbitramento. De novo, nesse limbo, mesmo sendo subfaturamento, será que eu posso pular o que me diz o acordo de valoração, suspender a aplicação dos cinco outros métodos e facilitar a minha vida ir direto com o arbitramento? Essa é uma questão, para mim, aberta, tem professores que entendem que sim, mas eu confesso que eu não sou convencido, né, eu não estou convencido porque a opinião consultiva da UMA, que é que esclareceria, permitiria isso, me causa, no mínimo, uma dúvida que uma instrução normativa incorpore como uma norma que gera tantas obrigações para o contribuinte e direitos para o fisco, né, seja uma mera, é uma mera opinião consultiva de uma organização que nem sequer hoje é quem aí dita as interpretações vinculantes no âmbito de valoração aduaneira, né, quem teria esse contão de dar uma interpretação vinculante no MC, e é lógico que no MC a interpretação, ela é muito mais branca, ela não fala que eu posso abandonar e recorrer à legislação doméstica, né, e por isso que ela é muito mais difícil de ser negociada, porque, claro, depende do consenso aí de todos os membros da OMC. O segundo ponto aqui da minha apresentação, que eu gostaria de mencionar com vocês, é que quando os países tiveram essa obrigação de aderir ao pacote da rodada do Uruguai, em pegar o acordo de valoração, lhes foi facultado uma única reserva, ou seja, uma possibilidade de eu não aceitar uma obrigação do acordo de valoração, e essa obrigação consta no artigo 8.2, que ele fala o seguinte, ao elaborar a sua legislação, cada membro deverá prever a inclusão ou a exclusão no valor aduaneiro, no todo ou em parte dos seguintes elementos, ou seja, ele deu uma faculdade para o membro escolher se vai incluir no conceito de valoração, nos ajustes que eu devo fazer ao valor da transação, o custo do transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação, ou seja, no meu preço de transação faturado, cabe ao cada signatário escolher se quer ou não adicionar o frete na hora de internalizar o acordo, B, gastos associados a carregamento e descarregamento, manuseios associados ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação, isso é traduzido em miúdos basicamente como as movimentações, é o que a gente chama no jargão de capatazia, né, ou de THC, e aí a grande dúvida é se essa despesa, porque o Brasil fez essa opção, incluiu essas despesas, engordou, vamos dizer assim, a base de cálculo, mas a grande dúvida é que se esse descarregamento até o porto, ele está falando do descarregamento, na verdade, que foi feito lá na origem do navio e esse frete feito até o porto, ou esse descarregamento é o feito já no Brasil, por um prestador, um terminal, né, portuário no Brasil, que está prestando esse serviço e é uma despesa pós-chegada, né, então esse até ali, ele foi justamente alvo de dúvidas e a Receita Federal também interpretou esse conceito, né, que a gente já vai falar disso. E por último, o custo do seguro. Então, quando a gente fala nessa opção, nessa reserva no Brasil, se eu posso ter o valor aduaneiro nos países em base FOB, que é o conceito de Incoterm Free On Board, ou seja, eu boto a mercadoria com todas as despesas até em cima do navio no porto de saída, ou SIF, né, todas as despesas em cima do navio no porto de saída, mas com o transporte pago e o seguro pago, né, o Insurance and Fright, o SIF é Insurance and Fright, ou seja, não é um Incoterm do tipo D, que a gente costuma dizer, né, o Incoterm DAP, por exemplo, que é o Delivery at Place, que eu tenho descarregamento, capatazinha incluída, né, ele é muito mais um SIF, como a gente vai ver. E aí, num levantamento interno, interessante, essa discussão, tanto a controvérsia que a gente vai ver sobre capatazinha e o próprio frete seguro, voltou a voga dentro da Secretaria de Comércio Exterior, na Secretaria de Acompanhamento Econômico, porque começou, eu pessoalmente fiz um levantamento dos países que aplicam valoração em base FOB. Canadá, Austrália e Estados Unidos são países que usam valoração em base FOB, ou seja, são países que já têm uma tarifa extremamente reduzida, né, nos Estados Unidos a tarifa média consolidada é menos de 3% para toda a pauta de produtos, enquanto o Brasil a gente tem consolidado lá em 35, alguns chegando a 55 produtos agrícolas, mas a alíquota já é bastante reduzida e a base de cálculo também não é incrementada porque não entra frete seguro. O próprio acordo de valoração, tal como ele foi feito, foi feito com base na legislação doméstica dos Estados Unidos e Austrália. Então, essa possibilidade é uma possibilidade porque esses países já se utilizavam do acordo de valoração. Agora, outros países que usam em base CIF, como o Brasil, né, vamos encontrar os países do Mercosul, a própria União Europeia tem, digamos, essa base engordada, né, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Colômbia, Chile, México, Indonésia. Esses países especificamente que eu coloquei são países, tirando o Japão, países que a gente tem acordo negociado vigente, países que a gente tem acordo negociado em processo de ratificação, internalização no Congresso e países que a gente está em processo negociador. Por que que isso é interessante, essa sinalização? Porque esses países a gente está negociando uma tarifa e, de repente, a gente pode abrir mão também de alguns pontos percentuais via base de cálculo. Ou seja, se o governo brasileiro quiser mudar de CIF para a FOB, ele pode? Pode. E essa discussão está hoje dentro, pelo menos, do Poder Executivo, né, sendo feita uma consulta, um debate interno, qual é o ganho que eu poderia ter com isso, né, já temos essa frente de diminuição da TEC e tudo mais, mas eu tenho também uma frente para que tenta mitigar o valor da base de cálculo, tirando, acabando com essa discussão da capatazia, que é uma discussão, serviu muito para o advogado, né, o advogado vive de discussões jurídicas, mas, infelizmente, aí a última para o advogado a reviravolta que houve no STJ, como a gente vai ver, está pró-fisco, né, mas ainda tem uma insegurança jurídica porque o próprio Supremo Tribunal Federal não tem aceito nenhum recurso extraordinário para julgar o tema, apesar do conceito o valor aduaneiro já constar na Constituição, depois da emenda funcional que criou a PIS e COFINS importação, né, então aparece a palavra valor aduaneiro. Já tivemos julgados, né, o recurso extraordinário 559937 da Ellen Grace, lá, que tratou da base de cálculo de PIS e COFINS, entrou no conceito de valor aduaneiro, né, abordou, recebeu esse recurso extraordinário por conta da expressão valor aduaneiro, mas agora, sistematicamente, o STF tem se negado, dizendo que é uma questão infraconstitucional, não tem ofensa direta à Constituição e não tem recebido nenhum recurso para dar uma palavra final sobre isso. Então, o Executivo, ele está tentando abrir essa discussão internamente, justamente para ver como que vai, como que eu vou melhorar, né, vamos dizer assim, a minha base de cálculo. E aí, sobre o status, né, dessa valoração, tem alguns detalhes interessantes, que quando a gente pega a evolução do acordo de valoração, eu, pelo, né, os estudiosos de direito tributário, o pessoal aí que gosta de direito tributário, vai pensar comigo, o professor começou falando aí de valoração, disse que é apuração de base de cálculo, isso é bastante tributário, né, e se a gente pensa lá no 146, inciso 3A do quadro tributário, né, esse terceiro parágrafo que eu coloquei, vocês sabem que a Constituição de 88 fala o seguinte, olha, que é, cabe a lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes, ou seja, bases de cálculo deveriam estar previstas em lei complementar. Quando a gente vai, porque aí, aí, olha só o rolo, né, vamos explorar uma bagunça aqui, porque o acordo de valoração que eu falei que está vigente hoje, que é o que a gente aplica, é o da rodada Uruguai, em 1994, decreto 1355. Mas quando a gente olha a edição do acordo da rodada Tóquio, que é a base 99% que eu falei do acordo que a gente tem hoje, era vigente a emenda constitucional 01 de 1969, que falava que lei complementar estabelece normas gerais de direito tributário, ou seja, normas gerais de direito tributário, mas em 88 eu passei a dizer que normas gerais, especialmente base de cálculo. E aí tem uma discussão interessante, porque, bom, em 1986, o decreto 92.000, que é esse que eu falei que a gente não invoca mais, 92.930, internalizou o acordo de valoração da rodada Tóquio, e falou na própria internalização, isso que é o mais curioso, né, eu estava até resgatando, até me soltou os olhos, que quando ele faz a internalização do acordo, o artigo 2º ele fala, ó, na base de cálculo do imposto de importação, definida em conformidade com esse decreto, que se promulga, também já vou incluir nesse processo de internalização, os elementos que se referem às alíneas A, B e C do parágrafo 2º do artigo 8º, ou seja, lá em 86 eu já vou dizer, ó, entra frete seguro e capatazinha na base de cálculo. Esse acordo, isso que é interessante, esse acordo, coloquei frete seguro e capatazinha, a emenda constitucional que era vigente, dizia que somente lei complementar estabeleceu normas gerais em matéria tributária. Bom, valoração aduaneira na vigência dessa emenda constitucional, né, da reforma tributária de 69, não tinha, vamos dizer assim, a menção expressa a que a base de cálculo dos tributos fosse feita por lei complementar. A internalização de um tratado é feita por lei ordinária e aí a gente teria um problema, certo? Só que em 1988 vem a constituição de 88 que traz esse 146 e fala, agora eu quero não só lei complementar em normas gerais e especialmente eu quero para bases de cálculo dos tributos dessa constituição. Bom, só que depois vem a repetição do próprio acordo de valoração aduaneira que eu falei para vocês, né, eu tenho uma exigência aqui em 1988 que pede lei complementar para base de cálculo. O meu acordo de valoração original é anterior, é de 86 internalizado e agora em 94 ele repete esse, mas agora está pedindo base de cálculo com lei complementar. Tem algum problema aí? Essa é uma questão interessante. Se a gente olhar os acordos, os regulamentos, vamos dizer assim, os regulamentos aduaneiros nesse período também, a gente vai ver lá o primeiro regulamento aduaneiro brasileiro, 1985, decreto 91.030, ele fala, artigo 90, até 23 de julho de 86, quando vai entrar em vigor no Brasil o acordo para implementar o artigo sétimo, ou seja, o valor aduaneiro será o preço pelo qual a mercadoria similar é normalmente oferecida à venda para o país atacadista no país exportador, somado às despesas efetivamente pagas para sua colocação a bordo no porto de embarque para o Brasil ao seguro e frete, deduzido quando foram casos impostos exigíveis para o consumo interno recuperados na exportação. Ou seja, antes mesmo, né, da entrada do acordo de valoração, né, eu já queria que fosse em base CIF. Quando vem, segundo o regulamento aduaneiro, 2002, e terceiro o regulamento aduaneiro, assim, você pode dizer a grosso modo da nossa história, compilação aduaneira, né, o decreto 4543 e o decreto 6759, que é o vigente, ambos têm exatamente a mesma redação no artigo 77, eles falam o seguinte, ó, vai integrar o valor aduaneiro independentemente do método de valoração, frete, seguro e capatazia, ou seja, exatamente a redação do 8.2 lá da cor de valoração. Eu vou colocar transporte internacional, seguro internacional e essas despesas, né, de carregamento e descarregamento, etc. Pois bem, em meio a tudo isso, foi até aí de São Paulo, né, acho que até da comissão, foi um membro da comissão de aduaneiro, né, uma empresa representada por um escritório, pleiteou que além da capatazia, da exclusão da capatazia, né, do valor aduaneiro, porque como eu falei, tive uma longa discussão de décadas, né, no judiciário, e hoje é um recurso no STJ, é desfavorável com o contribuinte, mas uma empresa pleiteou que também fossem excluídos do conceito de valor aduaneiro as despesas com frete internacional e seguro internacional, e a alegação seria de que a inclusão dos gastos de frete seguro no valor aduaneiro se deu por decreto e não por lei complementar, como determina a Constituição Federal, e assim defendeu que essa inclusão desse FOB para CIF, vamos dizer assim, né, é inconstitucional porque o artigo 146 pede lei complementar, e o juiz deferiu, o juiz deferiu em tutela antecipada, ele falou, dada a probabilidade do direito e também o fato de que a sujeição às contribuições informam urgência de pedido, defira a tutela para suspender a exibilidade do crédito tributário decorrente da inclusão da margem de cálculo do imposto de importação, valores com capatazia, frete internacional e seguro. Confesso para vocês que, para mim, eu não encontrei esse processo no tribunal, daqui na sessão judicial do Distrito Federal, não encontrei ele no TRF1 para ver o que deu no tribunal, jogando o número lá, então dificuldade tremenda do TRF1 de achar se foi revertido. Mas olha só o perigo, né, porque você está numa decisão judicial, de certa forma, se vocês abrirem a decisão, jogarem esse número lá, vocês vão encontrar a decisão, não tem praticamente fundamentação nenhuma sobre o frete e o seguro, somente a discussão inteira, é só sobre capatazia, toda a jurisprudência consolidada é sobre capatazia, nunca se aventou frete seguro, né, a discussão de capatazia, a interpretação se a despesa de descarregamento que é ocorrida no Brasil entra ou não nesse conceito de até o porto no local de destino. E aí vem a discussão, né, que eu coloquei para vocês ali uma sequência cronológica, o acordo original de valoração, quando ele foi internalizado pelo Brasil, ele estava numa constituição que não pedia lei complementar para base de cálculo, isso acontece só depois da constituição de 88, e aí vem a dúvida, eu tive uma confirmação do próprio acordo de valoração da Daniela depois de 88? Tive, mas a redação é exatamente a mesma que eu tinha antes de 88, quando não se pedia lei complementar. Então, a minha, vamos lá, a minha humilde opinião aqui é que eu não vejo problema nenhum nesse caso, porque nós já tínhamos firmados antes mesmo na própria constituição de 88, esse conceito de base de cálculo, né. Agora, vai dar pano para manga? Pode ter interpretações como essa, né, apesar de não ter sido fundamentada e não ter entrado um pouco nessa discussão histórica, cronológica, vamos dizer assim, que é extremamente relevante para se entender se precisa de lei complementar ou não, eu acho que a sentença falhou nesse quesito, mas levanta dúvidas, né, realmente, que precisa, mais do que tudo, né, o aprofundamento de vocês, de advogados, para debater isso, para abordar esse assunto, né, porque as controvérsias, vocês viram na pré-exposição, são muitas que a gente tem sobre valoração adornada, tá. E aí, por último, né, eu sei que eu estou, me estendi um pouco aqui, Marcos, mas prometo que já estou quase terminando, essa discussão de capatazia que eu tanto falei para vocês, né, falamos de frete seguro, falamos de valoração e faturamento lá no começo, depois da parte histórica, e aí a parte de capatazia, essa parte final, é que o decreto que analisa esse acordo de valoração mais recente, que é o de 94, ele fala o seguinte, esse vigor, né, esse decreto, afinal, incorpora os resultados da rodada do Uruguai, esse decreto entrevigou na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Veja, nesse decreto, curioso, quando eu pego 1355 e coloco lá no site do Planalto, ele não tem aquela menção que o decreto, aqui, ó, que o 9.2.930 tem, né, esse segundo parágrafo aqui, ó, que fala o seguinte, ele internalizou o acordo de 79 e disse explicitamente no artigo segundo do decreto internalizador que já estão incluindo as despesas de frete seguro, que são as do, a parágrafo segundo do artigo oitavo. O decreto 1355 já deu como dado esse fato, né, ele simplesmente não, é, não entrou nesse assunto na hora de fazer a norma incorporadora, mas o que que aconteceu? A toda legislação que se seguiu continuou infralegalmente, né, tratando que frete seguro entra também na base de cálculo do imposto de, da valoração adoneira, e colocamos dentro do conceito esse, o gasto relativo ao descarregamento, e aí se a gente faz uma leitura com a linha A, né, até o porto ou local de importação, até, né, não é depois, descarregamento após a chegada, é até, ou seja, em sentido não inclusivo, né, mas, curiosamente, a Receita Federal, por uma instrução normativa, interpreta, para tirar, né, deixar extremo de dúvidas, ela interpreta no parágrafo terceiro do artigo quarto da instrução 327, que é a que regulamenta a valoração adoneira no Brasil, ela fala lá no parágrafo terceiro, esse que está agrifado aqui, que esses gastos do inciso segundo, né, para efeitos do inciso segundo, gastos relativos à descarga da mercadoria do veículo de um transporte internacional no território nacional, serão incluídos no valor aduaneiro, independentemente da responsabilidade pelo ônus financeiro e pela denominação adotada, ou seja, me parece, né, humildemente, que é, ele dá uma interpretação que não está nada disso escrito, né, se a gente lê a norma pura e simples do 8.2, reproduzida no 77 do regulamento, ele fala, gastos de descarga até o porto de destino, ora, é possível eu ter um gasto de descarga até o porto de destino, que seja a movimentação dessa carga, né, já chegada no porto e desembarcada em solo brasileiro? Tem que dar uma volta, me parece que é bastante difícil, eu teria que realmente ter esse parágrafo terceiro, porque o entendimento de gastos de descarregamento até a chegada não me pressupõe, numa leitura rápida, o custo de descarregamento no território brasileiro, e a gente tinha isso sumulado, né, era a súmula do TRF4 aqui do sul, né, eu falo aqui de Santa Catarina, inclusive, a súmula 92 do TRF4 era pacífica, né, custos de capatazinha não entram no valor aduaneiro para fim de composição da base de cálculo do imposto de importação e, claro, de todos os demais tributos, porque valoração serve para todos, ICMS, Fiscofis, IPI, né, aula civil de base para todos. E esse entendimento prevaleceu na mesma linha até 2015, quando o ministro Francisco Falcão sai da presidência do STJ e reintegra a turma ali de direito tributário, né, direito público do STJ e faz maioria, inverte o entendimento e faz o repetitivo. Vira o tema, viu e 14, dizendo não, inclui sim, inclusão do serviço de capatazinha entram no valor aduaneiro, né, então cai toda essa segurança que a gente tinha de não incluir a capatazinha no valor aduaneiro. Então, por isso, temos essas iniciativas justamente para a exclusão da capatazinha no valor aduaneiro, por um ato legal, né, para a gente acabar, de certa forma, com essa insegurança jurídica e essa briga por esse custo que ele, como a gente pode dizer, ele é um esdrúxulo, né, ele é uma coisa só no Brasil, porque é difícil achar paralelo, a gente não encontra, né, Argentina, consultas que fizeram com a Argentina, com o Paraguai, não incluem capatazinha. Quando a gente vê o código aduaneiro europeu, né, ele traduz o termo até a entrada no território aduaneiro, então nem de longe é o descarregamento do porto, né, não dá essa abrasileirada, vamos dizer assim, do acordo de valoração, né, então a minha pergunta que fica, né, continuo e coloco vocês também a discutir, né, se tem como se conciliar gastos, a expressão, né, gastos e descarregamento com o conceito até a chegada no ponto de fronteira alfandegado, de modo que lendo só isso, que isso é a lei, né, eu lendo só isso, eu tenho como interpretar que está incluído o descarregamento no porto de destino no Brasil, né, essa é a grande discussão aí que fica ainda, a meu ver, pendente, quem sabe, pelo Supremo Tribunal Federal, né, em algum momento reapreciar, se a gente não conseguir modificar a legislação interna. Então, Marcos, então eu encerro. Exatamente, excelente, muito obrigado por todas as considerações, pela aula aí, com relação aos temas, foi muito bem abordado, como sempre, como de hábito, e feitas tais considerações, passamos então para a doutora Maria Daniele, que dará continuidade ao evento. Por favor, doutora. Boa noite a todos, quero agradecer mais uma vez a oportunidade que me foi dada aqui, quero gentilmente direcionar a minha palavra para o doutor Marcos Rossi, que representa a comissão como um todo, nós temos essa percepção ali pelo grupo, pelas atividades, o quão acolhedora, participativa, inclusiva, diversa, essa comissão de direito aduaneiro, e que realmente tem feito um trabalho formidável com compartilhamento de informações, esses cursos, esses eventos que a gente tem como uma oportunidade aqui de trazer informações e compartilhar aí de momentos para que todos possam contribuir de uma forma muito positiva para o direito a doaneiro e os pontos de intersecção com outras matérias, e consequentemente com isso nós temos uma evolução como um todo. Eu quero aproveitar para agradecer também o doutor Tales, que gentilmente assumiu aqui para nós essa missão de fazer essa introdução aí de uma forma tão concatenada, trazendo todos os elementos históricos, e isso faz uma diferença tremenda quando a gente quer fazer uma análise pontual, como vai ser aqui a minha fala, e principalmente deixar aqui o meu respeito, o meu abraço também para o doutor Lostado, que justificadamente não está aqui conosco hoje, mas certamente pelo conhecimento que tem, a sua participação dentro da comissão, certamente vai estar em uma outra oportunidade. Então, nessa perspectiva e depois dessa introdução, vamos ver o que me resta, o que me sobra a oportunidade de complementar aquilo que o doutor Tales nos trouxe. A minha perspectiva hoje é o pensamento de como nós vamos trabalhar com relação à questão dos métodos que nós temos para seguir, e para iniciar a minha fala, eu gostaria de pedir gentilmente para a Isabela ou a Fabiana, que está aqui conosco, para que pudesse compartilhar por gentileza. Isso, se puder já seguir, tem dois, do slide dois, eu agradeço. A Fabiana está compartilhando aí para me ajudar, e eu não consigo fazer a modificação por aqui. Aí, perfeito. Muito obrigada. Então, qual é a nossa perspectiva aqui, nesse momento? O que nos invoca a importância com relação a essa questão dos métodos de valoração aduaneira? Como o nosso colega Tales, o professor Tales, trouxe, essa ordem, ela foi criada porque nós temos um grau de sofisticação, de aprofundamento das operações relacionadas ao comércio exterior, que era indispensável trazer um formato que pudesse dar uma isonomia, uma unificação com relação às questões relacionadas à base de cálculo. E aqui só gostaria de fazer uma observação, que quando a gente está buscando isso dentro dos acordos, dos tratados internacionais, por que que se pontua muito com relação ao próprio imposto de importação? Porque, definitivamente, já que, trazendo, parafraseando o professor Becker, é que nós temos um carnaval tributário com inúmeros outros tributos incidentes dentro da importação e que não são comuns, por óbvios, aos outros países. Então, ninguém vai ouvir falar sobre PIS e COFINS e uma outra infinidade de tributos com relação às importações. Então, por isso, essa centralização com relação ao imposto de importação. Mas a ideia inicial era que nós ganhássemos corpo com uma unificação de procedimentos, de métodos, de valores, para atribuição da base de cálculo para esse imposto de importação e, consequentemente, aqui no Brasil, nós teremos esse desmembramento para aplicar para os outros tributos incidentes também aí no comércio exterior. Então, partindo dessa perspectiva, nós temos esses seis métodos que foram desenvolvidos, eles estão atrelados ao acordo de valoração aduaneira, que nada mais é do que uma parte do GAT, que vai efetivamente trazer as qualificações, as premissas necessárias, para que a gente tenha uma uniformidade com relação à base aplicável para as operações de importação. E esses métodos guardam essa relação de nomenclatura e a própria identificação numérica, porque, efetivamente, essa é a intenção da legislação, de que eu tenha o respeito com relação aos métodos, partindo do primeiro e indo em subsequência com relação aos demais. Eu não posso fazer uma análise, uma atividade principalmente voltada para o meu interesse, para a minha eventual redução de base de cálculo, até porque, numa situação como essa, eu posso ter uma identificação de subvaloração e eu posso ser questionado, questionado, certamente serei questionado por parte das autoridades alfandegárias e as autoridades fiscais por conta do recolhimento dos tributos. E, pois bem, então, para iniciar, claro, nós vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro método, que é o método do valor, na verdade, ele era um valor da transação e não da transição. Mas, enfim, já peço desculpas aqui por esse equívoco e, definitivamente, a gente olha milhares de coisas e, hoje, vocês veem que eu precisei de ajuda, inclusive, por parte da OAB para poder fazer a transmissão, porque, definitivamente, se há uma lei que tem uma influência, uma inequívoca que tem uma aplicabilidade muito severa, é a lei de Murph para as coisas saírem um pouco do controle. E, então, peço desculpas aí, porque o primeiro método é o valor da transação. E aqui nós vamos relacionar essa perspectiva do quê? Que é o valor efetivo que eu vou fazer o pagamento com relação àquelas mercadorias que eu estou importando, mas, óbvio que eu vou fazer um ajuste, levando em consideração o que está previsto no acordo, no artigo 8º, que vai trazer aqueles elementos que vão compor esse valor aduaneiro, somando-se ao valor que eu estou pagando por aquelas mercadorias. Então, rapidamente, até para que possa simplesmente complementar ou refrescar a memória de vocês, porque o professor Tales trouxe com bastante densidade, eu vou ter em consideração aqui as questões relacionadas a comissões, corretagens, lógico, aqui, excetuadas aquelas corretagens relacionadas à compra, mais custo de embalagem, os royalties incidentes, porque, dependendo da operação, ainda vou ter essa perspectiva de royalties, e ainda tem essa perspectiva com relação à questão das despesas de capatazia. Então, aqui eu faço só um pequeno parênteses com relação a essa perspectiva, porque o tema 1014 do Superior Tribunal de Justiça é efetivamente algo que tem tirado a nossa perspectiva de uma eventual segurança jurídica, porque o processo ainda pende de embargos de declaração, já tem mais de um ano que está aguardando a inclusão em pauta, inclusive foi apresentado através da doutora Menina, que é uma das advogadas responsáveis pelo processo, e que eu tenho o prazer de auxiliá-la nessa atuação no Superior Tribunal de Justiça, e nós tivemos a participação, um brilhante parecer, que foi feito pelo professor Solon, a respeito das perspectivas relacionadas a esse julgamento, essa inversão de jurisprudência, até mesmo porque, além das inúmeras questões que o Tales trouxe com respeito à questão da legislação, essa divergência entre a própria lei e a instrução normativa, nós ainda temos condições de citar ainda eventuais incorreções, iniciando-se pela tradução do próprio acordo de valoração aduaneira, que daí nós teríamos realmente um impacto com relação até a própria inclusão dessas despesas que ocorrem efetivamente dentro do próprio território nacional, mas, além disso, a gente ainda teria alguns pontos de divergência dentro desse recurso especial, que estaria relacionado às questões que têm ainda um impacto constitucional, como foi bem ressaltado pela ministra Sussete Magalhães e a ministra Regina Helena Costa, com relação ao próprio critério material do imposto de importação, e os pontos de conflito com o imposto sobre serviço, porque praticamente nós teremos aí dois impostos acolhendo uma base de cálculo única, e que a gente sabe que tem uma vedação expressa no nosso texto constitucional. Mas, de todo modo, essa perspectiva ainda vai nos trazer ainda uma preocupação que nós não sabemos como vai terminar, e até para que eu não possa me alongar aqui dentro dessa questão, ainda mais fazendo frente aqui que o nosso relator é o ministro Francisco Falcão, eu não posso correr o risco de que alguém inadvertidamente tenha o microfone aberto e faça alguma reparação de que ninguém aguenta mais determinadas pessoas ou determinadas situações, até mesmo porque, nesse trocadilho aqui, quem seria a mais prejudicada seria eu. Então, eu quero encerrar essa perspectiva, lembrando sempre que nós fazemos as nossas observações com relação à nossa perspectiva acadêmica. Então, que, embora possamos ter, eventualmente, algum ponto de vista divergente com relação a alguma questão, nós temos, pelo menos, com o devido respeito e acato às decisões judiciais, como bem relembrou-se no início, até mesmo porque nós não temos ainda sucesso em nenhuma análise por parte do Supremo Tribunal Federal, não obstante as questões constitucionais que vêm se ressaltando, mas é indispensável nós termos em vista que estamos diante de uma insegurança jurídica que poderia facilmente ser concluída através de uma modulação de efeitos, preservando as decisões favoráveis ou o período em que vigente as decisões favoráveis, mas nós ainda não temos nenhuma perspectiva sequer do julgamento desse desembargo de declaração e como que ficará a questão, levando em consideração o número imensurável de contribuintes que aguardam esse desfecho e que, ultimamente, tem tido os seus processos transitados em julgado com uma reversão e recebendo, enfim, uma possibilidade de aumento de custo por conta do trânsito em julgado em sentido desfavorável. Então, quando nós superamos essa questão do que seria esse confrontamento com relação à base, o valor aduaneiro para aplicação do primeiro método, eu ainda faria uma última observação que, para a utilização desse primeiro método, ainda é indispensável verificar se haveria alguma vinculação entre a importadora e a exportadora, porque nessa oportunidade seria indispensável fazer, inclusive através de declaração, de que esse vínculo não está interferindo na formação do valor, na informação do preço, porque, se não, e o que a Receita tem feito de forma bastante rápida, com uma celeridade muito grande quando vai fazer a análise dessas importações, é identificar algum vínculo entre o importador e o exportador e praticamente já intimar o contribuinte para justificar se há, eventualmente, alguma vinculação, alguma divergência com relação ao valor e, consequentemente, se não for justificado, se não for demonstrado de forma contundente, isso praticamente impõe à Receita Federal que faça a exclusão desse primeiro método, passando em sequência para os demais métodos, respeitando sempre a ordem em que eles estão previstos. Então, superado o primeiro método, se ele não for aplicável, se não for cabível para alguma questão técnica que vai ser justificada, nós passaremos ao segundo método, que seria o valor de transação de mercadorias idênticas. E o que seriam essas mercadorias idênticas? Eu vou ter que buscar operações de importação em que eu tenha aquela mesma mercadoria sendo importada. E é óbvio que aqui, dentro desse cenário, eu ainda vou ter uma gama de informações, vou ter uma gama de requisitos que precisam ser observados. Por exemplo, eu tenho situações em que eu tenho que analisar a questão do nível comercial, que ele deve ser o mesmo, ou situações em que eu vou identificar a quantidade da mercadoria que está sendo importada, porque isso efetivamente são situações que vão influenciar no preço dessa mercadoria. Se eu tenho uma operação em que eu tenho uma quantidade expressiva, ou eu tenho alguma situação comercial que impacta, por exemplo, se eu estou fazendo uma importação para fins de insumos, ou se eu estou fazendo uma importação para fins de revenda, isso efetivamente vai impactar nesse valor e isso vai refletir nessa base de cálculo que eu vou ter que reconstruir, digamos assim, levando em consideração informações que eu vou obter a título comparativo. E se esse segundo método não for possível de aplicação, porque eu não identifico, por exemplo, mercadorias idênticas ou a mesma situação de importação, ou uma situação bastante próxima de importação, eu tenho que passar para o terceiro método, que seria o valor de transação quando eu tenho mercadorias similares. Aqui eu já tenho uma abertura, tenho uma gama muito ampla com relação a isso, porque definitivamente hoje, tirando algumas especificidades muito pontuais, praticamente você tem importações de tudo, absolutamente tudo, e se você leva em consideração eventualmente determinados segmentos, por exemplo, eu tenho como uma possibilidade, uma perspectiva muito próxima com relação a operações assim, de setor automotivo. E a gente sabe que cada veículo tem a sua especificidade, mas que tem uma semelhança, porque definitivamente todos são veículos que vão guardar as suas proporções, é um carro de passeio, é um carro esportivo, é um carro que mescla transporte de pessoas e transporte de mercadorias, mas que consequentemente vai ter similares, todos têm concorrentes. Nós não temos um nicho hoje, salvo algumas situações relacionadas à questão de indústria farmacêutica, mas no mais, praticamente tudo tem concorrente em todas as áreas. Então, essa possibilidade da questão de operações levando em consideração as mercadorias similares, acaba criando para o importador uma perspectiva de utilização desse método com uma maior perspectiva, com uma maior possibilidade do que, por exemplo, a questão do segundo método. E, sendo impossível a aplicação do terceiro método, passamos então para o quarto método, que vai ter uma composição de preço um pouco diferenciada, porque eu não tenho aqui um grau de comparativo em como eu tenho, por exemplo, com relação ao segundo e com relação ao terceiro método. Nessa perspectiva, eu vou fazer um exercício praticamente matemático de recomposição, porque eu tenho que buscar o que seria o valor dessa mercadoria revendida no mercado interno, deduzindo os custos e o lucro para que eu tenha a obtenção desse valor, essa presunção de valor com relação a essa mercadoria, e a partir desse momento eu possa ter a minha base de cálculo para a incidência dos tributos sobre a importação. Então, já é um método que tem, digamos assim, uma especificidade, uma exigência de informações que acaba começando a gerar um certo grau de desconforto, um certo grau de preocupação aqui com relação aos importadores, porque definitivamente você começa a abrir as informações para o fisco, que vai efetivamente buscar isso dentro de um mandado de procedimento fiscal, ou até mesmo depois dentro de um alto de infração, levando em consideração essas perspectivas para chegar efetivamente nesse valor. E mais uma sequência, sendo possível a aplicação desse quarto método, eu vou para o quinto método, que seria o custo de produção, ou seja, aqui eu vou fazer um exercício inverso, porque eu vou partir do valor computado, ou seja, que seria a correspondência do valor da produção, o custo das mercadorias, o custo da fabricação, eventual lucros e aquelas despesas necessárias para essa produção, e que daí acabaria por compor esse valor para chegar nesse método e consequentemente nessa perspectiva de base de cálculo. E aqui, nessa situação, a Receita Federal, além de buscar dados com relação ao próprio importador, ainda vai ter a perspectiva de buscar dados, informações, com relação ao fabricante, ao exportador. Então, acaba já partindo para um estágio de maior evolução de participação da receita na identificação de como chegar ao valor, o que seria viável, o que seria adequado nesse momento para eu configurar o valor daquela mercadoria, a grosso modo daquela transação, para que eu tenha essa perspectiva de valor aduania. E, por último, nós temos o sexto método, que, não obstante esteja vinculado à questão de critério de razoabilidade, mas guarda aí uma pertinência, uma discussão muito intensa, porque é um arbitramento de valor e, querendo ou não, a razoabilidade é um conceito amplo, é um conceito aberto, que, às vezes, o que é razoável para um fiscal é praticamente uma declaração de falência para a empresa. Então, sobre essa perspectiva, na hora que você vai fazer a computação desse valor, acaba dando um impacto bastante significativo, porque, por óbvio, esse critério de razoabilidade, esse arbitramento que vai fazer, se está desconsiderando o método que foi utilizado pelo importador e passados todos os métodos que lhe antecedem, certamente vai ser aquele método que vai chegar ao valor mais oneroso para se utilizar como base de cálculo dentro dos tributos incidentes na importação. Então, levando-se em consideração essa perspectiva, esses seis métodos que temos, o que nos surge aqui como uma problemática e que eu quero compartilhar com os colegas, inclusive, depois ter aí a perspectiva do Tales, que tem uma visão muito ampliada e uma visão muito intimista com relação a essas perspectivas. é como o contribuinte vai realizar a produção de provas para, numa eventualidade de desconsideração daquele método que ele utilizou, principalmente quando eu falo em desconsideração do primeiro método, como que eu vou fazer a minha prova, como que eu vou desenvolver a minha produção probatória com relação ao segundo e ao terceiro método. porque é óbvio que a gente tem aquela perspectiva de que a autoridade aduaneira ela vai trazer as justificativas, isso não pode ser desmotivado, eu preciso efetivamente de uma participação efetiva do auditor que está responsável por essa análise desse processo de importação, ele tem que justificar cada um dos métodos para passar para o outro e tem que trazer com densidade de que o método anterior não era aplicável e por que ele não era aplicável. E é óbvio que nessa circunstância quando a gente pensa no segundo e no terceiro método, como eu já tinha mencionado para vocês, todos têm concorrentes, eventualmente até no mesmo produto importa para mais de uma pessoa, importa para mais de uma empresa e eu poderia buscar essa importação com essa perspectiva de mercadorias idênticas, outra perspectiva com relação às mercadorias similares, eu consigo identificar, por exemplo, no setor de autopeças, no setor de indústria química, eu consigo buscar produtos semelhantes, por exemplo, farol, as partes que compõem ali, por exemplo, a parte do painel de um veículo, com certeza eu vou ter essas perspectivas e a gente faz muito bem de marco com relação a isso, é óbvio, inclusive dentro do nosso grupo ali, o tempo inteiro as pessoas conversando, pedindo uma troca de experiência, mas isso, por óbvio, não é suficiente para você sustentar dentro de um processo administrativo, que está um processo judicial que existe mercadorias similares ou que existem mercadorias, inclusive idênticas, importadas em igual condição. E nessa perspectiva é que começam a surgir as dificuldades, porque pensem vocês que quando eu tenho essa necessidade de fazer produção de provas, como que eu vou buscar essas informações de uma forma fidedigna, de uma forma documental, para que eu possa instruir o meu processo administrativo ou eventualmente até o meu processo judicial. Lógico, nós temos a perspectiva de uma instrução normativa, que agora, se não me falo em memória, é a 759 de 2020, que vai trazer as informações, a orientação, tanto por parte da receita, quanto por parte dos contribuintes, de que as informações vão ser disponibilizadas, óbvio, com aquele resguardo com relação aos dados dos contribuintes, sejam importadores e exportadores, que isso é natural do negócio, não tem como a receita para garantir uma publicidade de um lado, fazer uma exposição que prejudique diretamente, imediatamente, aquele que está tendo os seus dados expostos. Então, é óbvio que a gente tem esse acervo, ele não é amplamente divulgado, a receita normalmente faz algumas análises com relação a alguns segmentos, a algumas mercadorias, para quê? para compor uma base de dados para que numa eventualidade eu tenha condições de buscar alguma informação relacionada a essa perspectiva. E aqui fica um sentido, uma situação bastante desconfortável, porque ao mesmo tempo que a receita pode dizer que não há mercadorias similares, não há mercadorias idênticas, eu fico num contraponto de que se eu afirmar que há, eu transfiro, eu trago para mim a responsabilidade probatória. E aqui nós não estamos dentro, ainda que eu possa trazer um comparativo, fazer uma construção jurisprudencial, eu posso fazer uma construção ali da mens ledes, no sentido de que essa prova é impossível para mim, eu não consigo inclusive fazer uma prova negativa e eu quero transferir esse ônus probatório para a própria receita. Tudo bem, essa perspectiva pode ser desenvolvida no âmbito do judiciário, mas no âmbito administrativo a gente sabe que é um pouco mais difícil. E outro ponto aqui que eu trago como observação, uma reflexão, até para ouvir o próprio Tales e o doutor Marcos a respeito disso, é que pensem vocês, se eu estou no âmbito administrativo, no conselho de recursos fiscais, estou no CARF, tenho a sorte de ter ali uma composição de câmara bastante atenciosa, bastante rigorosa com relação a essa questão de verdade material, de oportunidade de produção de provas, e eu consigo uma conversão do julgamento em diligência, eu começo a ter uma perspectiva de uma produção de provas. Agora vejam vocês que nessa situação, em muito, esse processo administrativo vai descer em diligência e vai ser respondido pelo mesmo auditor que afirmou na labratura do alto de inflação de que não tinha mercadorias idênticas e que não tinha mercadorias que não tinha operações semelhantes, seja para o segundo ou seja para o terceiro método. E aqui começa a vir aquele questionamento, aquela discussão, como é que eu vou buscar contornar essa situação, porque definitivamente, e aqui fazendo um contraponto com o direito penal, e se eu for levar em consideração até uma perspectiva de administrativo, porque o servidor público na qualidade de auditor fiscal, ele tem responsabilidade pelos seus atos, mas ele vai ficar inclusive numa situação de que se desceu em diligência e ele vai fazer essa busca para confrontar, responder os questionamentos do CARF, de que se há mercadorias idênticas ou similares e ele encontra a partir desse momento, ele praticamente está falando que o serviço que ele fez há pouco tempo atrás não foi feito com aqueles elos, aquela dedicação, aquela perspectiva de esgotamento do método como se era previsto. Então, até por uma questão pessoal, subjetiva, acaba tendo uma questão tendenciosa, porque definitivamente nós temos pessoas mais alto grau de qualificação atuando na Receita Federal, mas eventualmente ali, levando em consideração o prazo decadencial, alguma circunstância, alguma métrica que precisa ser observada e às vezes não tenha-se efetivamente esse esgotamento com relação a essa busca de mercadorias, porque, percebam, nós temos em situações dificuldades de identificar classificação fiscal, ver se aquela classificação aduaneira, se as mercadorias são efetivamente iguais, se são similares, como que elas estão ali dentro da tabela, como que vai ser, imagina num trabalho desse, que além de ter que identificar ali a similitude ou praticamente a identidade das mercadorias, eu ainda tenho outras situações que eu preciso ver como foi feito, é uma compra vinculada que eu estou fazendo uma comparação, ou eu estou fazendo uma comparação com uma mercadoria que foi vendida numa sistemática diferenciada, então tudo isso vai acabar influenciando na minha perspectiva da minha produção de provas. Daí queria só fazer um pedido para a OAB fazer para a minha mudança dois slides, por gentileza. Muito obrigada. E aqui, mais uma vez, trazendo essas perspectivas com relação a essa dificuldade de produção de provas e que eventualmente nós temos que identificar meios, instrumentos para contornar. Não me parece que seja impossível dentro dessa conversão em diligência ou um pedido de perícia nós termos em atuação alguma coisa coletiva ou eventualmente algum auditor que não aquele que foi responsável por lavrar o alto de inflação. Nessa perspectiva, eu poderia ter realmente uma possibilidade de uma análise um pouco mais isenta e é óbvio que a gente não está falando em corporativismo, de que aí eu vou proteger o meu colega auditor e eu vou responder exatamente aquilo que ele tinha respondido. Não temos essa perspectiva, tanto é que dentro do conselho de contribuintes nós temos identificado situações de bastante debate, de bastante divergência e nas eventualidades em que nós conseguimos essa conversão em diligência em que tivemos a possibilidade de ter uma análise por um terceiro auditor, um segundo auditor que não tinha participação direta dentro desse alto de inflação que nós identificamos realmente que foi possível fazer um contraponto. Aqui levando em consideração a própria base de dados que a receita tem e que é acessível aos interessados e ainda ser surpreendido por algumas possibilidades vindas da própria receita através dessa conversão em diligência. Então é indispensável a atenção com relação a isso porque a produção de provas pela tecnicidade da composição do conselho de contribuintes às vezes acaba sendo superior, acaba sendo muito mais aprofundada do que as discussões que nós temos no âmbito judicial em que muitas das vezes e aqui é óbvio nós precisamos sempre reconhecer os passos que são dados pela melhora da prestação jurisdicional porque nós estamos caminhando para uma evolução em que nós tenhamos varas especializadas em questões relacionadas a comércio exterior mas é fato que hoje a grosso modo nós temos determinadas situações em que as discussões de Cunha do Aneiro são praticamente novas são situações extremamente fora da curva digamos assim para alguns magistrados e eventualmente isso acaba prejudicando na hora de fazer essa análise ou eventualmente até uma perspectiva com relação a produção de provas e a análise da legislação como um todo gostaria de pedir mais uma vez só para uma mudança com relação ao slide aqui só fazendo essa convergência que nós temos com relação a essa questão da produção de provas só como um ponto de atenção de que a gente precisa fazer comparativos que lógico vão levar em consideração uma flexibilidade uma razoabilidade mas que tem que observar determinados critérios porque senão ou eu tenho uma situação que me inviabiliza o comparativo ou eventualmente eu tenho uma situação que efetivamente me prejudica no sentido de trazer valores muito mais expressivos com relação a essa questão da valoração aduanina nessa circunstância nós tivemos oportunidade de atuar em processos em que havia desconsideração do método que tinha sido aplicado pelo importador e na hora de fazer a consideração a receita sabidamente utilizava uma operação spot para utilizar como o comparativo e consequentemente nesse momento entendia que o valor que era dado a tributação que era utilizado como valor aduaneiro estava infinitamente menor do que aquela operação praticada pelo contribuinte pelo qual nós atuamos mas é óbvio que eu preciso fazer essa análise partindo dessas considerações porque se eu tenho negociações globais eu tenho uma grande escala é um produto que vai ser utilizado em revenda uma mercadoria própria para revenda que a negociação tende lógico a ter um valor menor então que são elementos são situações em que eu preciso efetivamente trazer um certo grau de razoabilidade para que eu possa efetivamente chegar naquilo que seja plausível principalmente quando eu levo em consideração que o comércio exterior é extremamente dinâmico e que nós temos acompanhado uma evolução bastante significativa com relação às questões relacionadas à uniformidade de procedimentos uniformidade de tratamentos e que isso tem realmente impactado em determinadas operações e em favor de uma evolução como um todo do nosso comércio exterior então aqui quero mais uma vez deixar o meu agradecimento registrado porque vejo aqui que tem inúmeras pessoas assistindo não está só a minha mãe me assistindo então eu aproveito para encerrar a minha fala mais uma vez agradecendo imensamente a oportunidade que me foi dada pela comissão de direito aduaneiro da OAB de São Paulo muito obrigada a todos bem muito obrigado também pela excelente explanação parabéns pela aula que nos foi dada a ambos e nós temos aqui o tema ele é riquíssimo e trouxe diversas perguntas que muito provavelmente pelo horário a gente não vai conseguir até responder todas mas elas já ficarão também como insumo para outras oportunidades de encontro nossos onde a gente vai poder explorar então elas já estão obviamente anotadas aqui então em outras oportunidades nós vamos trazer para vocês para a gente debater um pouquinho mas vamos aproveitar aqui para enfrentar a primeira pergunta que foi colocada pela Daniela Rodrigues ela é nossa a doutora Daniela também faz parte do grupo e da comissão de direito aduaneiro e ela traz o seguinte case para análise então ela diz assim se quiser acompanhar o racional está no Q&A da comissão daqui da apresentação boa noite eu tenho uma dúvida em relação ao preço FOB que realizamos a importação na empresa que trabalho fazemos importações por encomenda a nossa trading no Brasil compra da nossa matriz dos Estados Unidos que compra os itens da China por conta dessa operação é acrescentado 1% sobre o valor FOB do fornecedor da China esses fornecedores na China possuem contratos com a matriz e concedem descontos nos itens podendo ser descontos promocionais ou por mercadoria que chega danificado para chegar no preço FOB para o pedido da trading deduzimos os descontos e depois somamos a taxa de 1% minha dúvida é se essa forma de operação está correta obrigado fica aberto para quem se sentir confortável de enfrentar mas como o tema também traz muitas variáveis a gente pode também debater esse tema de forma lá na comissão mas enfim passo a palavra aos doutores se o Daniel se a Maria Daniele quiser pegar ela que falou de esporte os métodos você que sabe olha eu se puder contribuir também com relação a essa pergunta que eu acho que é uma pergunta bem específica onde a gente trouxe uma operação onde ela tem China mandando para os Estados Unidos e os Estados Unidos mandando aqui para o Brasil então nessa operação é acrescentado 1% sobre o valor FOB do fornecedor da China e esses fornecedores na China possuem contratos com a matriz e conseguem descontos nos itens para chegar ao preço FOB para o pedido da trading deduzimos os descontos e depois somamos a taxa de 1% olha dentro do método da transação me parece ser um método cabível acho que está bem tranquilo está bem dentro daquilo que vocês estão operando mas aqui a gente vai precisar também dar uma olhada porque tem uma operação que é intercompany no sentido de que você está mandando de uma empresa nos Estados Unidos que está mandando aqui para o Brasil aí a gente precisa olhar os métodos a possibilidade de utilizar esses métodos e as possibilidades de dedução mas me parece que está perfeitamente está razoável a lógica dentro do que a legislação permite se me permite contribuir só o Marcos claro às vezes ela relatando assim ficam várias dúvidas porque tipo a consultoria do advogado o que o acordo fala vamos lá vamos para o acordo e aí depois ela interpreta exatamente na situação dela o acordo diz que comissões de compra não devem fazer parte então vai entrar qual que é o relacionamento esse 1% é uma comissão me parece pelo que ela relatou que é uma comissão aí me parece que a matriz é dos Estados Unidos matriz dela do Brasil estaria atuando em nome dela então pela descrição dela se for um agente dela e aí ela acrescenta 1% no valor da venda essa comissão não precisaria entrar agora outra questão são os descontos os descontos aí gera aquela dúvida os descontos que eu devo deduzir são os incondicionais eu tenho que caracterizar desconto incondicional de um grosso modo é aquilo que sai no momento da fatura não tenho nenhuma condição de performance de volume de o que para até contribuir dentro dessa operação eu vou fazer aqui uma leitura do que um colega postou dizendo o seguinte esses temas que a gente abordou aqui são importantes pois na minha empresa tem mais de 600 grupos empresariais e vendas intercompany diretas do mesmo item contas globais e locais regimes normais e suspensivos itens semelhantes que levariam de 10 que podem variar de 10 dólares a 2 mil a 2 mil quilos mercadorias exclusivas para o Brasil em termos contratuais globais e locais mais uma vez aí ele coloca que foram as perguntas mas o ponto que eu quero trazer é que nunca uma operação acaba sendo exatamente igual às outras operações e o que o colega trouxe é uma operação onde ele tem em nível global diferentes formas de atuação em que você pode ter um determinado produto que é um canal global e aquele que vai para um pequeno fornecedor com uma variação de preço de 300 reais ou 300 dólares enfim ou 300% então o que eu quero trazer é importante a avaliação detalhada da operação em si tal como você agora passou a fazer né Thales olhando a legislação as hipóteses de de exclusão para que você possa construir para o seu caso um book e nesse caso do book você ter todas as informações probatórias como bem colocou a Maria Daniele para que eventual contencioso você esteja forte ali para não ter discussão junto à fiscalização tá certo o que vocês pensam então no meu sentido tem que ter uma preocupação porque se toda vez que eu penso em desconto eu vou fazer efetivamente uma redução da base de cálculo eu preciso identificar como é que essa como que se vai se dar essa redução porque as bonificações incondicionadas incondicionadas tem tratamento distinto porque senão eu estou criando um método de operação para justificar um valor a menor e que isso consequentemente não vai passar desapercebido pela receita federal até mesmo porque percebam que pelo tipo de operação que ela está trazendo que ela está identificando em que eu vou ter uma passagem inclusive pelos Estados Unidos até não me parece que está comprando alguma coisa com valor simbólico uma quantidade simbólica então é algo que precisa ter e aqui por favor não estou trazendo nenhuma dúvida com relação à licitude da operação mas nós sabemos que dentro de uma construção de comércio exterior eu preciso fazer essa identificação com uma certa segurança porque numa eventualidade se eu tiver desconsiderado aquele preço que eu estou praticando a gente sabe que os métodos subsequentes nunca são melhores do que o método o primeiro método então todo cuidado é pouco para identificar se realmente esses descontos não vão ao final trazer uma expectativa de subvaloramento subvaloração para essas mercadorias para essa operação perfeito se eu puder só dar mais um um ensaio claro claro por favor responde talvez contemple várias perguntas até um questionamento que a Maria Daniele colocou eu trabalhei foram seis anos de investigação de dumping o dumping ele tem uma relação muito íntima com a valoração mas é diferente mas é muito íntima porque nós temos métodos de construção de preço nós temos ajustes que remontam ao método derrotivo nós usamos partes relacionadas você pode descartar operações só que o acordo anti-dumping ele é mais explícito quando você descarta não necessariamente na valoração na verdade você não tem um gatilho para descartar operações entre partes relacionadas na valoração ele simplesmente diz se eu tenho uma parte relacionada e o preço é razoável compatível com as operações entre não relacionadas não tem um motivo para descartar o primeiro método esse é um ponto importante não é porque eu sou um conglomerado que eu vou sempre ficar fugindo do primeiro método outro detalhe interessante as notas interpretativas do acordo de valoração elas trazem bastante elementos de como interpretar uma avaliação de aplicação de métodos tanto de primeiro segundo e terceiro se a gente olhar as notas interpretativas ele vai dizer olha você na hora de interpretar o que é uma mercadoria idêntica por exemplo você vai ver primeira coisa nível comercial da operação com nível comercial da operação então é o que é muito que a Maria colocou trabalhar com os mesmos níveis de operações e mesma quantidade então um outro colega colocou ali no chat eu já olhei aqui e achei bem bacana que eu acho que nem todo mundo conhece que é a plataforma do Syscore da Receita o Syscore é uma base de dados que a Receita disponibiliza por capítulo então ela gera um volume agregado de linhas mas ela te dá descrição da mercadoria você consegue filtrando o capítulo a chegar na sua NCM e filtrar a descrição chegar no produto e conseguir um refinamento digamos com estatísticas oficiais de governo o mais próximo possível do que vai ter de DI para a Receita Federal então você consegue por ali fazer a contraprova em termos de volume e nível comercial volume e descrição da mercadoria então você consegue ver olha dessa origem porque você vai ter que procurar na mesma origem na mesma quantidade uma mesma mercadoria é curioso notar quando a gente vê a interpretação do artigo 7º que é o que cuida de arbitramento do sexto método ele fala olha um exemplo de arbitramento é eu usar o método de mercadorias idênticas só trocando a origem então o arbitramento também ele não é a torta e o direito ele é tão restrito para eu fugir da linha sucessória vamos dizer assim dos métodos que eu tenho que manter buscar ao máximo aquela aquela leitura fidedigna do volume da mercadoria que eu estou importando porque como o colega colocou na pergunta vai ter distorção e isso acontece no anti-dumping também a distorção se eu importo uma amostra ela tem um valor absurdo se eu importo um milhão de toneladas eu tenho um valor muito mais persistente muito mais consistente com o fluxo que deveria ser no mercado internacional então não é à toa que por exemplo numa operação a gente descarta a amostra no anti-dumping a amostra é um valor que não é representativo em termos comerciais fazendo um paralelo então ele tem muita coisa bacana se eu vou buscar conceito de mercadoria idêntica poxa eu tenho a definição no anti-dumping da mercadoria idêntica produto similar idêntico ou igual sobre todos os aspectos ou que tem características muito próximas e aí eu posso buscar o conceito de produto similar no GAT eu tenho a definição digamos elementos na jurisprudência canal de distribuição preferência do consumidor padrão de consumo características físicas então tudo isso eu acho que ajuda como a Daniela está colocando uma diligência para eu tentar fazer contra-prova numa avaliação do que é similar do que é idêntico perfeito muito bem a gente nós estamos aqui quase no horário do encerramento as perguntas como dito serão insumos para próximos eventos nossos então eu queria passar agora a palavra para considerações finais aí da doutora Maria Daniele e do doutor Thales Andrade quiser fazer eu fico me vergonhado a doutora Maria Daniele às vezes são as damas primeiro sim imagina nesse caso em específico o Thales fez toda a gentileza principalmente fazendo a introdução para que eu pudesse ter aí um caminho mais aplanado pavimentado para trazer as minhas contribuições quero mais uma vez agradecer pela oportunidade realmente o assunto é extremamente palpitante porque algo que influencia definitivamente com relação ao custo dos tributos e consequentemente ao custo final dos produtos vi ali que tinha uma questão que estava fazendo um confronto entre valoração aduaneira e transfer price que praticamente penso eu que poderia ser objeto de uma discussão de um dia não daria para fazer essa perspectiva só como uma resposta que realmente traz um ponto de sensibilidade nós temos situações em que a fiscalização inicia induzindo para umas respostas que se pensa em transfer price e depois vem alto de infração de valoração aduaneira e vice-versa então todo cuidado é pouco ainda que sejam institutos diferentes tem alguns pontos em comum porque está relacionado efetivamente a comércio exterior então eu quero deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento a todos que participaram aqui conosco vi que temos um público bastante denso e isso é muito importante e mais uma vez deixo aqui meu abraço para o nosso colega o Lostado que tudo esteja bem nesse momento e o meu agradecimento para a comissão de direita aduaneiro e o Tales e principalmente o doutor Marcos que estava aqui comigo e me auxiliando em todas as questões assim como a equipe de tecnologia da OAB que muito gentilmente me auxiliou inclusive nessa situação tecnológica muitíssimo obrigado a todos Obrigado eu também gostaria de agradecer ao Marcos pela oportunidade mais uma vez nosso contato e agora de fato fizemos o primeiro evento Marcos que seja o primeiro de muitos fico muito feliz pela adesão pelo interesse do pessoal dos espectadores a Maria Daniele pela minha colega de mesa que eu te conheci agora ainda que virtualmente esse pessoal do aduaneiro vai se encontrar muito a gente acaba se esbarrando bastante nesse ramo que é apaixonante para quem já está na área para quem começa na área ou para quem quer se ingressar na área eu acho que ele é algo extremamente entusiasmante acho que a palavra que eu posso definir porque todos os dias é um desafio novo e é um mundo novo e essa parte do aduaneiro principalmente eu eu gosto por demais porque a minha base é de comércio exterior de comércio internacional meus estudos são de acordos internacionais então eu vejo uma carência muito grande tanto na advocacia como no judiciário do conhecimento especializado sobre esses acordos então minhas palavras finais é não se limitem também a dicção ali o colega colocou do 3766 3766 foi revogado pelo acordo de valoração a base de cálculo foi toda revogada você tem que conhecer esse acordo internacional ele que define é o entendimento que a OMC dá sobre ele que é o que prevalece as opiniões as decisões interpretativas que a gente tem é isso que tem que ser respeitado também no plano nacional para a gente guardar harmonia e não se limitem a um acordo só a gente estava falando agora há pouco de um acordo completamente distinto que é o artigo a implementação do artigo 6º do GAT é o acordo anti-dump é a implementação do artigo 7º de valoração eles são próximos ali do GAT combatem coisas distintas mas tem influências muito próximas a gente fala de base de cálculo na importação ela pode ser endereçada por tantos acordos a gente tinha controle de preços até pouco tempo no Brasil era uma forma preço de transferência legislação do imposto de renda compromisso de preço no âmbito do acordo anti-dump também influencia a base de cálculo o acordo de valoração então eu acho que conhecer o todo e não se limitar a uma leitura às vezes preguiçosa da legislação doméstica vamos assim dizer você enriquece o nível do debate você traz aí um nível de decisões que é o que a gente espera de prestação jurisdicional mais afinada mais justa que esgota o debate eu acho que é isso que a gente busca também nesses eventos transmitir essa mensagem e não queria deixar né Marcos antes de finalizar fazer a propaganda aqui que quem quiser eu lancei em maio o curso de direito aduaneiro é o primeiro volume é a parte ainda que não entra nos regimes especiais é só a jurisdição a parte de jurisdição e dos tributos em espécie lançada pela dialética já tem 600 páginas aqui com todas essas discussões que a gente trouxe fala de valoração um capítulo específico traz essas questões aí da capatazia de frete seguro tudo que eu mencionei aqui para vocês e eu acho que pode ser um caminho também para ajudar consolidar ou iniciar os estudos de quem é interessado no aduaneiro então muito obrigado mais uma vez para toda a comissão Marcos Maria Daniele pela oportunidade e espero encontrá-los em breve sem dúvida bom feitas tais considerações doutora Maria Daniele doutor Tales obrigado muito obrigado pela aula de hoje foi um tema o tema é muito muito bacana geraram muitas questões e certamente faremos outros eventos muito obrigado pela disponibilidade pelo tempo de vocês dedicados aqui hoje sem dúvida engrandeceu saímos outros daquilo que entramos com o conhecimento que nos foi dado muito obrigado por hoje e certamente continuamos debatendo no caminhar e teremos outros encontros certamente durante a nossa jornada momentos felizes da vida eles ficam registrados e certamente este é um que a gente acaba levando para a vida como um bom registro muito obrigado também agradeço a Fabiana e a Isabelle da OAB que estiveram conosco hoje fazendo todo o back office do evento muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora nos prestigiando nesse evento também repasso aos palestrantes que foram enviados aqui os parabéns pela apresentação para aqueles que estão nos assistindo e hoje a apresentação de hoje para quem quiser ver rever ou também indicar para outros colegas depois estará disponibilizado nas nossas plataformas nas nossas redes sociais e vocês também por favor nos sigam nas plataformas que lá nós vamos colocar os próximos eventos os próximos webinars as publicações notas técnicas estão todas por lá então feitas tais considerações uma excelente noite saúde a todos muito obrigado até tais 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 tais